Olá, pessoal! É fato! Conviver muitas horas seguidas por muitos dias com uma ou mais pessoas pode tornar-se uma tarefa complicada em algum momento. No atual cenário que estamos vivendo, de isolamento social, a convivência familiar pode ser perigosa para o nosso emocional. Estamos falando de pessoas com suas rotinas repentinamente interrompidas, preocupações excessivas, buscas incessantes para manter o trabalho caminhando da melhor maneira possível, nos casos das pessoas que ainda têm a possibilidade de trabalhar no estilo home office, e ainda o esforço para controlar o ambiente organizado e, se possível, silencioso. São muitos pratos para equilibrar. Acompanhe! Antes de começar, lembro você para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Ou assine nossa newsletter semanal gratuita, link na descrição. Nela eu informo sobre artigos novos dos nossos blogs, e-books gratuitos, vídeos novos, livros que recomendo a leitura e muito mais. Inclusive, vou listar alguns livros bacanas e deixar aqui na descrição também. E agora, voltamos ao tema. Em algum momento, quando as vontades de duas ou mais pessoas entram em conflito, discordam de algumas coisas ou simplesmente não acordam num bom dia, as chateações e desgastes facilmente se fazem presente. E aí é hora de saber se controlar, respirar fundo e lidar com a situação da melhor maneira que funcione para o coletivo. Primeiro, temos que pensar que todas as pessoas estão passando pela mesma situação, e por isso já conseguimos ter uma noção do que o outro está sentindo. Nesse caso, ter um pouco mais de empatia é mais possível. Segundo, que é preciso esforço e resiliência para enfrentarmos esse momento. Porque assim como podemos sentir ansiedade, o outro também a sente. E para que tudo dê certo, precisamos ter maturidade para que o desgaste não seja maior do que tem sido. Por isso, um ambiente que tem esforço de todas as partes é fundamental. Quando você perceber que a situação está ficando difícil, algumas coisas podem ser feitas para melhorar isso e retomar o bom convívio familiar. Dica 1. Trabalhando home office. Se você estiver trabalhando e o barulho ao redor está incomodando, peça gentilmente que falem mais baixo ou façam menos barulho, porque você precisa se concentrar no que está fazendo. Se ainda assim os incômodos continuarem, mude o cômodo em que você está. Coloque um fone de ouvido e respire fundo. É apenas uma fase e logo tudo isso voltará ao normal. Dica 2. Tenha autocontrole sobre o seu humor. Se você acordou de mau humor e não quer conversar, as pessoas ao redor não têm culpa. Apenas afaste-se por um momento e tente não manter nenhum diálogo que possa desencadear para uma discussão. Dica 3. Olhe também para as suas atitudes. Não olhe apenas para o que o outro está fazendo, mas seja consciente também de suas atitudes. É fácil olharmos para o que o outro está errando e nos incomodando, mas será que temos olhado também para as nossas atitudes? Será que algo que estamos fazendo também não está incomodando o outro? Dica 4. Organização é fundamental. Procure manter o seu ambiente organizado. Um ambiente bagunçado ou com muitas informações gera desconforto e ansiedade, muitas vezes inconscientes. Manter um ambiente organizado permite que a nossa mente também se sinta mais organizada. Se você mora com uma ou mais pessoas, dialoguem sobre as tarefas de casa que podem ser feitas por cada um, para que ninguém se sobrecarregue e fique ainda mais irritado, gerando um clima tenso e pesado. Com colaboração e consciência, conseguimos fazer com que todos se sintam um pouco mais confortáveis. Dica 5. Seja empático com você mesmo e com o outro. Entenda que essa situação é uma fase e que todos estão passando por ela juntos. Por isso, a nossa missão nesse momento é buscar facilitar essa convivência para que não seja um período árduo. Pode ser que mesmo fazendo todo esse processo de esforço de boa convivência, algumas coisas saiam do controle. Discussões, desentendimentos e conflitos podem fazer parte desse momento. Afinal, somos seres humanos e algumas vezes nossas emoções fogem um pouco do controle. Se isso acontecer, dê um tempo para si mesmo e para o outro. Depois que os ânimos se acalmarem, peça desculpas e volte a colocar as dicas de boa convivência em prática. Repito, é apenas uma fase e estamos vivenciando isso juntos. Sairemos desse momento com muitas lições a serem aprendidas e também colocadas em prática. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Mais conteúdo como esse você poderá encontrar nas nossas redes sociais e nas centenas de artigos nos nossos sites, que estão aqui na descrição. Caso tenha uma sugestão de tema, conta pra gente nos comentários que ficaremos felizes em ler. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.